Olá, crianças, tudo bem? Vamos cantar? Antes de começar a nossa unha gostosa, vamos cantar uma música que vocês gostam muito, Sítio do Seu Lobato. Eu quero que vocês me ajudem aí em casa, certo, crianças? Vamos lá? Seu lobato tinha um sítio ia ia o E no seu sítio tinha um bode ia ia o Era bebebe pra cá Era bebebe pra lá Era bebebe pra todo lado ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E no seu sítio tinha uma vaca ia ia o Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado ia ia o Sentiram saudade, crianças? Nós cantamos muito aqui na sala de aula, né? Mas em breve, vamos estar todos juntos E vamos cantar bem bonito, certo? E a tia vai explicar a atividadezinha pra casa Que tem uma história que vocês vão gostar Sabe qual é o título, criança? Enquanto o seu lobo não vem Hum, lembrarem, porque nós já contamos essa história aqui na classe Vamos repetir Então, ela fala assim Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem Está pronto o seu lobo? Estou tomando banho Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem Está pronto o seu lobo? Estou me enxugando Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem Está pronto o seu lobo? Estou me penteando Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem Está pronto o seu lobo? Estou Seu lobo não me pega Seu lobo não me pega Seu lobo não me pega Então, crianças, aqui é a historinha do seu lobo, do lobo mau E que vocês vão gostar de responder a atividade Fazer a interpretação, certo? Então, assim, nesse texto o lobo responde várias vezes Marque com o X os desenhos que representam as respostas do lobo Lobo tomando banho Lobo comendo Lobo se vestindo Lobo dormindo Lobo se enxugando Lobo se penteando Lobo calçando sapato E Lobo colocando chapéu Você vai marcar um X no que se refere à respostinha do lobo Essa cantiga repete sempre o mesmo trecho Complete o trecho com as palavras que faltam Aqui tem lobo e aqui tem floresta E aqui você vai completar nesses espaços Com essas duas palavrinhas Vamos passear na... Eu sei que vocês sabem, viu, criança? Você vai colocar aqui nesse espaço Enquanto o seu... Não vem Está pronto o seu lobo Muito bem Já fizeram essa daqui? Vamos para a última Para terminar a atividade de casa Escreva o nome de oito desenhos Você vai observar esse quadro E você vai identificar oito desenhos E vai colocar aqui nesse espaço E vai colocar aqui nesses espaços Gostaram? Não está legal? Mel na chupeta Tenho certeza que vocês vão fazer Sem nenhuma dificuldade Na nossa aula de ciência Nós vamos continuar falando sobre o meio ambiente Que vocês lembram Que representa a natureza E nós temos aqui Este quadro Não jogue lixo nos rios Corro ou lago Essa não é uma atitude legal Não devemos fazer isso Jogar lixo no rio A tia já falou na aula passada Então, isso aqui não é legal Não é um bom exemplo Certo, criança? Então, nós não vamos fazer E na atividade do livrinho Para vocês fazerem em casa Aqui fala Os cuidados que nós devemos ter com o meio ambiente E você vai fazer a seguinte atividade Pinte de verde as folhas com afirmativas corretas A tia já falou Dessas De cada uma A tia vai falar novamente E vocês vão prestar atenção E vão pintar de verde As afirmativas corretas Certo? Podemos jogar o lixo no chão? Eu sei que vocês Já sabem aí Qual é a resposta correta O lixo deve ser jogado em lixeira Tampadas para evitar mosca? Não devem descer de sá água? Manter o ambiente limpo evita doenças? A água é nossa aliada na limpeza dos ambientes? Manter a janela dos lugares sempre fechada? Então, crianças Você vai pintar só as alternativas corretas Certo? Que cada um de vocês já conhece A tia já falou E vocês não vão ter nenhuma dificuldade E lembrando que no kit vai esse lindo boné Certo? Também com as frases Que a tia acabou de falar Que está aqui no livro Certo? Esse aqui é o da tia E nós queremos que vocês Façam as tarefas da semana Com muito carinho Porque elas são preparadas Com muito amor para vocês Então, minhas crianças Beijo Um bom final de semana para vocês Que Deus continue abençoando A cada um de vocês E um abraço Até